Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal de YouTube. Hoje estou muito entusiasmado para vos mostrar o novo Toyota Yaris, porque tem uma estética completamente diferente, o interior completamente renovado e também temos uma nova plataforma. Temos aqui a versão Square Collection, porque temos aqui uma cor Vermelho Tóquio e depois a parte de cima da carreira é a Night Sky. Vamos chicar lá aconteceu um pouco? Vamos lá então! Tchau! Então sejam bem-vindos aqui ao interior do nosso novo Toyota Yaris. Vamos lá começar por despachar tudo aquilo que importa logo no início deste vídeo. A primeira coisa que vocês querem saber é o preço. Este carro começa ali a partir dos 16.990€ para aquela versão base, conforto, com motor mais pequeno, 1.0 a gasolina que tem cerca de 72 cv de potência, mais ou menos isso. Mas depois lá pelo meio temos as versões Executivo, Luxury, esta que é a Square Collection. Começa a partir dos 24.800 e poucos euros, sendo que nesta versão, neste equipamento, temos apenas um único opcional, penso eu, que é a cor Vermelho. Este Vermelho Tóquio custa ali cerca de 700€ e, portanto, o valor total desta unidade que eu estou agora a conduzir passa ali um pouco dos 25.000€. Em seguida temos esta, pronto, a Square Collection, mas depois temos a Premier Edition. A Premier Edition acaba por ser a versão mais equipada naquela cor coral, que eu gosto bastante, acho que destaca-se imenso. É uma cor diferente e fica mesmo muito, muito engraçado neste novo Toyota Yaris. Mas pronto, como tem muitos opcionais, incluindo também o teto panorâmico, muito, muito giro. Depois ali umas luzes de ambiente lá nos pés do condutor e do passageiro, mas pronto, esta já passa ali. Chega ali mesmo perto dos 27.000€. Pronto, 27.000€ para este tipo de carrinho. A nível de motorizações, o que é que nós temos? Bem, desde a versão mais base até a Premier Edition temos várias motorizações. É claro que a versão que vai vender mais e que faz mais sentido, eu penso que seja esta, 1.5, a gasolina híbrida, que tem 116 cv de potência, 120 Nm de binário. Mas se quiserem optar por apenas aquele motor, a gasolina tem 1.0. É claro que só conseguem ter naquelas versões mais baixas, mas nesta aqui, na Square Collection, também conseguem equipá-la com um motor 1.5, a gasolina que tem cerca de 120 cv de potência. É um pouco, pronto, superior a esta, tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. Pronto, também são valores assim um pouco superiores, mas o que não é superior vão ser os consumos. Os consumos, vamos já despachar porque vocês é isso que querem saber neste novo Toyota Yaris. De momento estou a fazer 3.9. O valor mais baixo que eu consegui fazer foram 3.8, mas pronto, é ter uma condição e ansiedade a aproveitar o máximo deste sistema híbrido. E tendo em conta que estamos a falar do sistema híbrido, vamos lá passar para o exterior porque vocês querem mesmo saber o que é que nós temos aqui neste novo Toyota Yaris. Este Toyota Yaris começa por ser um pouco mais jovem, mais agressivo, é tão cala a frente, é mesmo muito, muito bonita. E depois temos ali um pequeno detalhe em cima da matrícula, assim, uma espécie de fibra de carbono. Alguns vão gostar, alguns podem não gostar porque é que a Toyota optou por colocar lá esta imitação, mas, a meu ver, eu acho que a decoa-se bem, mas pronto, pode ser assim um pouco desnecessário para alguns, mas eu acho que enquadra-se muito, muito bem. Ficou um pouco mais largo, a distância entre os eixos também é maior, mas ficou ligeiramente mais pequeno, dá uma sensação que ficou um pouco mais baixo, está mais plantado ao sol e isso tudo nota-se na condução. Temos também umas jantes de 17 polegadas, pronto, nesta versão que eu estou agora a conduzir, sendo que de base temos umas jantes de 16. Mas, nestas aqui, como temos um pneu de perfil baixo, sente-se que o carro, ali um pouco nas ascilações da estrada, sentimos ele um pouco a rolar, mas é mesmo confortável. Entramos numa curva, aceleramos a fundo e o comportamento deste novo Toyota Yaris, tendo em conta que estamos na 4ª geração, aproveito para dizer, é verdade, esta é a 4ª geração do Toyota Yaris e temos aqui um carro que é completamente diferente. Digo-vos uma coisa, quando eu o vi em pessoa, nem queria acreditar que estamos a falar do Yaris. Isto é um carro completamente diferente, tanto aqui no interior como no exterior. É um carro simplesmente muito, muito giro. Gosto especialmente daqueles forais lá à frente em LED e atrás, também temos uma assinatura em LED e depois ali, na parte do meio, temos uma faixa a juntar os dois forais atrasados. Mas, vamos saltar aqui para dentro que quero-vos falar imenso deste novo interior. Este novo interior também é completamente diferente. Adoro especialmente este volante de 3 braços. Aqui dentro temos uma espécie de plástico a cobrir no seu interior. Gosto bastante, aqui reparem, aqui em baixo. Fica um volante muito diferente. Gosto mesmo imenso do seu tato. Reparem, é bastante preciso, é bastante direto. Gosto imenso do seu tato. Também gosto imenso ainda que não temos muitos botões, mas os botões que nós temos aqui no volante sabemos exatamente naquilo que vamos carregar. Depois, passando aqui um pouco mais para cima, temos o nosso sistema de infoentretenimento. Como podem ver, eu agora meti este sistema para conseguirem ver como é que ele está a funcionar de momento. E reparem, eu agora estou a conduzir apenas a gasolina. Isto porque estou a carregar um pouco no acelerador e estou numa subida. Mas se, por exemplo, eu virar agora à esquerda, tirar o pé do acelerador, já está em modo elétrico. Reparem que uma potência está a enviar através da energia que as rodas da frente mandam. Reparem, agora ligam através do motor como está. Mas eu vou tirar de propósito para vocês conseguirem ver que quando tiramos do acelerador, reparem, eles estão a enviar com a energia das rodas para as baterias. Portanto, para carregar um híbrido é isso mesmo que nós temos que fazer. Tirar o pé do acelerador ou ainda também travar. Mas aqui na caixa de velocidades temos o B, que é o modo mais regenerativo. Mas sentimos que ele está a perder velocidade. Sentimos que ele está a fazer uma travagem mais brusca. Não é desconfortável, mas nós sentimos que está a fazer aquela função para carregar as baterias. Mas continuando a falar aqui do interior, que quero-vos ainda contar umas coisas. Gosto imenso como ainda temos estes botões físicos. Por exemplo, podemos carregar. Áudio, carregamos. Pronto, lá está. Ele demora algum tempo. Nota-se que demora alguns segundos. Mas, tendo em conta que temos estes botões físicos. Mas agora, não temos aqui o mapa, porque não sei se não meteram aqui o cartão cá dentro. Ou se esta versão não traz mesmo. Mas pronto, não vos quero estar a induzir a erro. Portanto, nós aqui não temos isso. Em seguida, gosto imenso deste espaço de remoção que nós temos aqui no main. Podemos mandar as nossas coisas cá para dentro, por exemplo. A chave, que já agora é só isto. Reparem-no também nesta chave. Não precisamos não ter na ignição. Basta só ter dentro do carro e que carregamos no botão Start-Stop. Acho isto muito, muito conveniente. E acho que é uma tecnologia que é assim decorrente nos dias de hoje. Mas ali para o lado, também temos o espaço de arrumação que eu gosto bastante. Depois, aqui na coluna central, temos este apoio de braços. Podemos levantar. Mas que o espaço não é muito grande. Podemos apenas levar aqui umas pequenas folhas. Mas apenas isso. Estou surpreendido como é que num carro de segmento B temos o apoio aqui de braço, porque normalmente não costumamos ter. Mas pronto, neste Toyota Yaris temos muito espaço de arrumação, incluindo aqui no meio uma tomada de 12V, uma entrada de USB. E pronto, este carro está mesmo muito, muito gira. Tanto a nível de interior como a nível de exterior. Ainda não vos falei, mas nesta parte aqui das portas temos um material assim um pouco diferente. Parece um tecido, assim num cinza um pouco mais escuro. Gosto imenso do seu tato. Mas uma coisa que eu acho imensa piada é as pegas da porta. Reparem, tenho aqui, não é aqui na parte mais de cima, mas é aqui mesmo onde eu tenho a mão. Parece que estou a encaixar aqui numa espécie de plataforma. Parece que faz ali um cilindro, mas é mesmo muito, muito engraçado. E para abrir a porta é aqui no centro, mais em baixo, e não aqui no lateral, mais em frente. Porque aqui mais em cima é onde nós controlamos para subir os vidros tanto da frente como os trás. Tenho que vos admitir que isto é um pouco estranho. Dou por mim imensas vezes a tentar abrir os vidros aqui mais em baixo. E esqueço-me que tenho que meter a mão mesmo lá à frente. E só depois é que eu consigo abrir o vidro. É claro que um certo hábito, pois vocês habituam-se e já sabem facilmente onde é que estão as coisas. Bem, passando agora para a condução, que é aqui mesmo que eu quero vos falar do destaque deste novo Toyota Yaris. Portanto, temos aqui, pronto, para alguns novamente há aquele dilema que temos esta caixa CVT. Alguns não gostam. Eu gosto bastante porque funciona mesmo muito bem. E se quiserem ouvir um pouco a caixa CVT, vou pisar a fundo o acelerador. E aqui temos a nossa caixa CVT. Tem prestações bastante boas. Eu gosto imenso. E já estamos nos 100 km por hora. Ainda não referi, mas aqui no painel de instrumentos temos estas espécies de duas bolas aqui nas laterais. Do lado esquerdo mostra-nos a marcha. O modo que nós estamos a conduzir é V. E depois nós conseguimos ver com o travão, carregamos as baterias. E do lado direito temos a velocidade instantânea, o nível do combustível e ainda a temperatura do motor. No centro também temos ali um ecrã digital. Conseguimos ver os consumos médios, as informações do combustível. Por exemplo, tenho uma autonomia de 430. Quando eu peguei neste carro, com a autonomia cheia, estava a marcar ali uma autonomia mesmo perto dos 700 km. Mas pronto, tendo em conta que temos aqui um carro pequenino, com um depósito que não é propriamente grande. São consumos e uma capacidade bastante surpreendente. Bem, em seguida também podemos controlar aqui neste botão. Podemos ver as ajudas à condução, a manutenção da faixa de rodagem. Que se eu me encostar agora nesta faixa, por exemplo, reparem. Ele aplica, pronto, está a controlar. Aplica uma certa força para me manter dentro da faixa de rodagem. Mas às vezes, não sei porquê, da faixa contínua, ele não faz isso, por exemplo. Vamos lá ver outra vez? Estão a ver? Ele agora não fez. De vez em quando ajuda, mas de vez em quando não me quer ajudar. Bem, em seguida podemos ver as funções da rádio. Depois podemos ver exatamente este menu que nós temos aqui da energia. Mas aqui no centro e depois, se puxarmos mais para baixo, pronto, temos as ajudas à condução. As informações, a temperatura dos pneus, enfim, por aí. Mas quero-vos falar aqui dos modos de condução. Temos aqui um botão EV Mode. Nós podemos trancá-lo, sim, mas em velocidades muito, muito baixas. Reparem, se eu carregar... Está-me a dizer que está indisponível a bateria híbrida fraca. Tem que ser mesmo a velocidades muito, muito baixas. Quando estamos na cidade... Ah, e já agora, a marca promete que nós conseguimos andar dentro da cidade cerca de 80% apenas em modo elétrico. Posso comprovar isso porque quando estava a percorrer pequenas distâncias, eu dava por mim praticamente a conduzir apenas em modo elétrico. É claro que em algumas subidas, e se eu quiser fazer isto, o motor térmico entra em ação e pronto, despacha logo aquela energia que, para ajudar a auxiliar este motor, em seguida deste botão EV Mode, temos o botão Drive Mode. Carregamos mais uma vez, passamos para o modo Power. Neste modo Power, temos aqui mais disponibilidade de caixa, mais disponibilidade do motor. E se eu pisar o alçador a fundo, sentimos que ele reagiu mais rápido. E este carro é mesmo muito, muito engraçado. Este motor de 3 cilindros, pá, é mesmo ágil nas curvas. Reparem, estou aqui a passar, é mesmo confortável. Posso ainda entrar dentro de uma curva, aplicar um pouco no travão. E já agora, os travões são progressivos. Gosto imenso do trabalho que a Toyota fez aqui, porque não é aquele travão que carregamos uma vez e já está. Não, reparem, estou a clicar e ele à medida, progressivamente, vai travando. Carrega um pouco, trava um pouco. Carrega mais bruscamente, por exemplo, agora, trava de bruscamente. Estou a ver? Gosto imenso do trabalho que fizeram aqui no travão. Mas, ainda temos mais um modo, que é o modo Eco. O modo Eco, pronto, é aquele modo mais calmo, mais pacífico. Temos aqui consumos um pouco mais otimizados, mas, eu duvido muito que há muitas pessoas que vão utilizar este modo. Porque o modo normal, apenas nada, desligamos todos os botões. Ele fica um carro muito cidadino, fica um carro muito sossegado. E é este modo que faz sentido utilizar neste novo Toyota Yaris. Como temos aqui o sistema híbrido, para fazer melhor proveito do sistema, pronto. Andamos no modo normal, fazer bons consumos. Carregamos no travão, tiramos o pé do acelerador e ele faz o trabalho todo por nós. A nível de posição de condição, também é uma das coisas que me surpreendeu bastante aqui neste carro. Estou mesmo muito bem encaixado. Este apoio lateral é mesmo muito, muito bom. Parece que está uma pedia que eu fico sempre assim, que não fica assim ou assim. Gosto mesmo muito. Estou aqui numa posição um pouco elevada, tendo em conta que eu tenho 1,85m. Sim, que me gostou aqui alto, mesmo tendo a posição do banco mais para baixo possível. Mas estou aqui tão bem encaixado. Este volante, não posso mesmo deixar de referir que gosto imenso. E estou com as pernas ali um pouco esticadas para a frente, mas sinto que estou numa posição elevada novamente. Consigo ver o tamanho deste carro, mas o trabalho aqui na posição de condição é apenas fenomenal. O conforto, tanto ao lado como lá atrás, é igualmente incrível. Mas pronto, temos aqui uma família de 5 pessoas, não é o carro indicado. Mas se formos aqui 4 pessoas cá dentro, temos ali um espaço bastante generoso até. E a nível de condição, a nível de condição, é isso mesmo que importa este Toyota Yaris. Eu posso vos encontrar aqui uma reta onde eu consiga fazer uma aceleração de 0 a 100km por hora para conseguirem ver como é que ele despacha logo. Posso parar aqui, vou carregar no modo power, vou desligar o controle de tração de estabilidade. Temos que carregar um pouco, tiramos. Vou só carregar no pé do travão e acelerador a fundo. Reparem, o motor é como estão. 30, 50, 70, 80, 90, 100. Este carro é mesmo, mesmo engraçado. 3 cilindros, 116 cc de potência e híbrido 1.5 a fazer este trabalho a mesmo ágil. Reparem-o aqui, a atacar estas curvas com o pequeno Toyota Yaris. Bem, é um carro incrível. Estou mesmo muito surpreendido por termos aqui um carro completamente diferente. É mesmo envolvente. É mesmo engraçado de se conduzir. E eu acho que vai agradar a grande maioria. Era mais ou menos isto que eu tinha para vos falar deste novo Toyota Yaris. É um carro muito engraçado. Já referi isto inúmeras vezes neste vídeo. Mas tens que ter em consideração que é um carro completamente diferente. É um carro muito, muito divertido de conduzir. É muito bonito também, a meu ver, obviamente. Agora depende do teu gosto pessoal. Vou só ligar o controle de tração e de estabilidade. Mas eu acho que as notas finais deste carro resumem-se tudo a coisas muito, muito boas e muito positivas. O preço, bastante adequado. 26 mil euros nesta versão que nós temos aqui. Mas depois, pronto, se quiserem se mandar ali para a Premier Edition, passa dos 26 mil euros. Mas a Toyota tem cores muito, muito giras. E depois é só escolher-se a que mais te agrada e equipares este Toyota Yaris. Quanto a mim, chegou a altura de me despedir de ti. Não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube Unlimited Auto. Seguir-nos na nossa conta de Instagram Unlimited Auto. Se colocamos lá coisas muito engraçadas. E se quer estar a par, basta só, seguimos. Não te esqueças de ver também ainda o nosso vídeo em POV deste mesmo carro. Onde oferecemos aqui uma espécie de condução. Sem falar, para apenas ver as capacidades do carro. Como é que ele se comporta, a direção, como é que ela funciona. Pronto, tu percebes essas coisas todas. Um grande abraço. Espero ver-te novamente no próximo vídeo. E não te esqueças de subscrever as nossas plataformas. Até breve!